Fala galera, pessoal, beleza? Gabriel Braga com vocês, deixa eu até me ajeitar aqui, porque eu comecei o vídeo todo atravessado aqui, cara. Seguinte, eu vou mostrar pra vocês hoje então os unboxings, tá? Dos pedestres que eu comprei pra o Pedal Board de 2021. E em paralelo também eu preciso comprar cabos, gente, e eu vou fazer a compra desses cabos numa loja física, então eu estou indo até a capital, Porto Alegre, agora nesse momento. Na minha cidade não tem lojas que tem esse aporte. Então eu vou pra Porto Alegre agora e vou mostrar pra vocês também um pouquinho da ida até lá, como vai ser, que cabos eu vou escolher e tudo. Mas é isso aí, tá bom? Vamos comigo. Fica até o final desse vídeo, porque esse vídeo tá muito legal e como eu prometi, eu vou mostrar todas as etapas do Pedal Board pra vocês, tá bom? Tamo junto e vamos nessa. Galera, chegamos aqui em Porto Alegre. Eu vou poder gravar muito aqui, porque aqui não é uma zona muito desconfiável, certo? Mas eu vou mostrar o que eu puder pra vocês aí. Galera, seguinte, isso aqui é a rua de Porto Alegre, tem várias lojas. Então eu tô aqui agora vendo onde é que eu vou comprar, passei e comprei velcro, adesivo também pros pedais. Aí galera, acabou escolhendo esses cabos aqui da Dari, pela qualidade, né, produto. Peguei dois pra sair do estéreo e um pro input da guitarra. Então esses daqui vão sair do board pra linha, né, e aqui vai da guitarra pro pedal board. É isso aí galera, comprei os cabos, agora vamos pra casa. Vamos pegar um trem aqui, vamos nessa. Pra quem acha que o Gabriel é ricão, que vende carro, vende Uber, que nada, velho. A gente economiza o que pode pra poder comprar um funk de qualidade, né. E o mais louco ainda, ó, acabamos de perder o trem. Agora só Deus sabe quando eu vim outro. Olha gente, a visão aqui de Porto Alegre, ó. Pra quem não conhece minha cidade. Minha cidade nada, né, eu sou canoense. Mas só pra vocês terem uma ideia, aqui é rodoviária, e aqui é a seção de trem. Eu tô bem no centro de Porto Alegre agora. Gente, os cabos estão aqui dentro. São bem caros esses cabos, cara. Esse aqui ia ser um pouco mais barato. E o pessoal lá da loja ainda me deu um desconto. Era até pra aproveitar e fazer um agradecimento aqui pra galera. Deixa eu pegar aqui. O pessoal lá da Porão Musical. Eles me atenderam super bem lá e me deram desconto ainda nos cabos. E graças a Deus estão aí hoje. Galera, acabei de chegar de Porto Alegre. Fui lá comprar os cabos, né, como vocês viram. Então aqui estão os três kits de cabo. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui vai ser o da Guita. Que vai do... Da guitarra pro pedalboard. Ele tem um conector aqui. Na verdade não é um conector. Ele tem um botão pra te botar o sinal da guitarra. Cabos da Planet Waves da Dario, né. Cabo importado, gringo. Muito legal esse cabo aqui. E esses dois cabos aqui também da mesma marca, tá. Da mesma marca da Dario também, Planet Waves. Eles serão por uns estéreos, né. Pra saída do... Da Gashill Stomp. Tá, então eu comprei dois. Quero dar um agradecimento pro pessoal lá da Porão Musical. Onde eu comprei. Fui lá na capital, procurei os cabos. E sem dúvidas lá eles tinham essa marca que eu já estava pretendendo comprar. E eles ainda me deram um desconto lá. Então agradeço aí pro pessoal da Porão Musical pelo atendimento. E olha só, cheguei em casa. Olha o que tinha aqui. O último pedal do pedalboard, gente. Então vamos abrir. E agora aqui a gente finaliza essa safra de unboxings aí, de pedal. Pelo menos pra esse ano, né, galera. Quem sabe mais pro... Esse ano é muito forte dizer isso, né. A gente tá recém no mês de abril. Então, quem sabe até o final do ano muda mais alguma coisinha. Mas por enquanto a gente vai manter. Vamos abrir aqui. Então tá aqui. Depois eu tiro a nota. Opa, Gabriel. Mas parece o mesmo pedal que eu tinha mostrado antes. Não, galera. Esse aqui é o pedal de expressão. Tá? Então tá aqui. Pedalzinho novaço, velho. Olha aí. Zero, zero. Aí, gente. Pedal de expressão da Boss. Esse aqui é o EV30. Ele vai ser meu pedal de expressão. Então eu vou ter aqui o A, o M e o mix de reverb, delay e afins. Tá bom? Fechou. Todo pedal board precisa de um bom afinador, né, gente. Acabei fazendo a escolha do PoliTool e Mini. Esse aqui eu já tive também. Então comprei porque eu já conheci a qualidade do equipamento. Então tá aí. Também é um produto usado. Não fiz a compra de um pedal novo. Até porque não precisa, né, gente. Então estão em bom estado. Pelo que importa. Tá bom? Tá bom? Pessoal, vamos abrir essa embalagem aqui. Mais um investimento que a gente fez aí. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, esse aqui eu vou cortar. Esse aqui é o lápido. Mercado livre. Então tá aí. Olha o que tá escrito aqui. JHS Pedals. O que será que tem aqui dentro? Vamos abrir sem mais nenhum. Pedalzinho pequenininho que vai acionar o ganho extra do meu pedal. Pedal de overdrive. É isso aí. Pessoal, vamos abrir essa embalagem aqui. Essa aqui é uma mercadoria que eu acredito ser a mais importante do pedal board até o momento. E sem dúvida essa aqui foi a que eu mais investi pra que chegasse aqui. Tô muito ansioso. Esse é um pedal que era um sonho. Sonho de vida, sabe? Nunca imaginei que eu conseguiria comprar esse cara aqui. Mas vamos ver. Vamos abrir aqui a embalagem e vamos ver o resultado. O que será que tá aqui dentro. Eu vou rasgar tudo e azar. Até porque eu não... Vocês já viram nos últimos inbox que eu... Unboxing, né? Que eu não tenho a manha de abrir isso aqui. Ó, uma embalagem. Mais uma caixa. Vamos ver se sai esse aqui também. Vamos ver se sai esse aqui também. Vamos ver o que tá aqui dentro. Plástico bolha. Mais um plástico bolha. Vou mostrar diretamente pra vocês o que é o produto. Vamos lá. Pela embalagem você já consegue ver o que é. Iventide. E o que tá aqui dentro é... Essa moça aqui. Iventide. H9 Max. Cara, quanto eu trabalhei pra conseguir comprar esse pedal aqui, gente. Mas glória a Deus. Agradeço ao Senhor por ter me dado condições de comprar esse pedal. Pedal que é um sonho. Eu nunca nem tinha visto esse pedal na minha vida. E é a primeira vez que eu vejo pessoalmente esse pedal. Eu tô realmente emocionado, cara. Ah, cara. Que pedal maravilhoso. Olha isso, cara. Só o Senhor mesmo pra dar essa oportunidade pra gente. É um sonho, cara. Bah, que sonho realizado, gente. Pedal fantástico. Conhecido por muitos como um dos maiores pedais já feitos até a atualidade. E tô louco pra testar e tocar nele. Pessoal, dando continuidade. Chegou pra mim agora a fonte. Cara, isso aqui é uma coisa muito importante no pedalboard. Às vezes a gente tem problema de ruído. O pessoal acha que é cabo, que é qualquer outra coisa. Mas às vezes é, e quase sempre é, a sua alimentação. Então vou estar usando essa fonte aqui isolada. Uma Isopower 12. Da Landscape. Fonte, a princípio, pelo que eu sei, é nacional, cara. E a qualidade dela, assim, ó. Absurda. Monstra demais aí a fonte. Então vou estar usando essa fonte aqui isolada. Isso aí. Galera, seguinte, dando continuidade aqui. Agora dois unboxings pesados. Esse aqui já tá aberto porque eu acabei excluindo sem querer o vídeo de abrindo a caixa totalmente. Mas é a HX Stomp. Ela vai ser a minha simulação de amplificador. E algumas modulações aqui, né? Algum efeito que ela tenha que eu goste. Só que eu acabei abrindo, gente. Então eu perdi o vídeo. Não tem como eu fazer de novo, tá bom? Mas é bem tranquilo. Vem fonte, manual, as coisas originais da HX. Cabo USB. E essa caixa aqui é gigante. Dividida em duas. Em dois box aqui. Muito louco. Então essa aqui é a HX Stomp da Line 6. Vamos botar essa aqui pra cá. Vou colocar a HX aqui. E a caixa aqui. E agora vamos pra esse pacote aqui que tá fechado. Tá? Esse pacote aqui tá fechado. Deixa eu posicionar a câmera mais pra baixo. Vamos abrir. E vamos ver o que que é, então. Vamos lá. Essa aqui é a caixinha dos correios. Vamos ver se eu... Se é essa, pelo menos eu vou ter aquela... Ter a habilidade de abrir. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver aqui. Eu só peço um pouco isso. É assim, cara. Peço demais. Eu sei se eu consigo tirar esse doleco daqui do canto. Ó, tá abrindo. Então vamos lá. Opa! Uma caixa dentro de uma caixa. Então tá aqui, ó. FV-30L. Meu novo pedal de volume. Ó. Deixa eu tirar ele daqui. Pá, caiu alguma coisa. Ó, gente. Por que que eu peguei esse pedal de volume? Porque ele é pequeno, né, gente? Olha o tamanho desse pedal, em comparado ao outro. E ele não é tão pequeno quanto o Doolomp, né? Que era o que o pessoal sempre diz. Ah, Gabriel, compra esse, não sei o quê. Eu acabei gostando mais desse pedal do que o outro, gente. Tá? Então eu opinei por pegar o da Boss. Pela robustez também, né? E também porque tem mais uma novidade chegando aí. Então eu vou mostrar pra vocês logo, logo. Tá bom? E pra poder finalizar esse vídeo da melhor forma possível, eu quero poder dizer pra vocês uma coisa. Todo esse investimento aqui, gente, que eu fiz, que não foi baixo, foi bem alto, tá? Gastei bastante grana com isso aqui tudo. Mas eu digo assim, ó. Nada disso aqui, se for usado pra outra coisa que não seja adorar o Senhor Jesus, cara, isso aqui é dinheiro, tá do fora e perca de tempo. Tá bom? Então faça tudo pra glória do Senhor. Então cada pedal desse aqui que eu comprei, cada cabo, pra honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.